Hoje Deus, eu creio que Ele quer falar com a gente daquilo que é mais importante, sobre Jesus. Num culto onde tem famílias reunidas, ou às vezes uma pessoa representando a família toda, eu não sei, mas tem coisas que só Jesus pode fazer. Você pode encontrar alegria em vários lugares, mas a alegria verdadeira é só em Jesus. Você pode encontrar festa em vários lugares, mas uma verdadeira festa é só em Jesus, porque Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para uma vida verdadeira e nova. E por que eu estou começando falando essas coisas que você já sabe? Porque muitas vezes o óbvio precisa ser falado, o óbvio precisa ser lembrado, Jesus está neste lugar. E o título dessa mensagem de hoje é Apenas Jesus, repete-se comigo, Apenas Jesus. Pessoal da galeria, estão me ouvindo aí? Aí, falem comigo aí, Apenas Jesus. É isso aí, não é porque você está aí no fundo que eu não estou te vendo, cara de branco ali, Deus vai falar com você aí meu querido, que Deus te abençoe muito, amém. Morreu de vergonha agora, coitado. Mas, Apenas Jesus faz algumas coisas na nossa vida. A gente vive um tempo em que a gente busca alegria em tantos lugares, a gente busca satisfação em tanto lugar. Você já parou para pensar que nós somos a geração que mais tem acesso a entretenimento, que mais tem acesso a informação, que mais tem velocidade, que mais tem facilidade. E mesmo assim, as estatísticas de depressão, de suicídio, de divórcio, de abuso, só aumentam. Por quê? Porque tem coisas que só Jesus pode mudar. Não tem político, não tem programa de governo, não tem escola, não tem psicólogo, não tem médico, não tem facilidade tecnológica que faça o que Jesus faz. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que Jesus fez na vida de uma família na Bíblia e na vida de uma mulher que estava sozinha. A gente vai conversar o que Jesus faz, que só Ele pode fazer por nós. E sabe, eu escolhi essa mensagem por inspirado um pouco no que eu tenho ouvido na minha sala. Geralmente quando a pessoa vai falar com o pastor, não é para falar coisa boa. É para falar coisa ruim. Pastor, eu estou mal. Pastor, eu gosto da morena, mas ela não gosta de mim. Ixi, pastor, meu filho ele tem TDA, TDA, transtorno não sei o quê, transtorno não sei o quê, e tal. É sempre alguma coisa desse jeito. Você abre o meu WhatsApp, meu Deus. E é interessante que eu vou atender as famílias, às vezes o adolescente sozinho, às vezes só o pai. E nesses, todos esses anos que eu estou aqui, eu trabalho há 12 anos com novas gerações. Cada família tem uma história específica, mas tem uma coisa que se repete várias vezes. Seja quando eu atendo um adolescente, os pais ou até avós. É que muitas vezes a gente esquece que tem coisas que apenas Jesus pode fazer. Tem coisas que apenas Jesus pode fazer. E hoje eu quero te lembrar quais são essas coisas. Talvez você chegou aqui e tenham coisas mal resolvidas dentro de você. Tem coisas mal resolvidas na sua casa. Tem coisas mal resolvidas no seu colégio. Tem coisas mal resolvidas no seu trabalho. Eu não sei. Mas eu sei que tem coisas que apenas Jesus pode fazer. E que Jesus é o suficiente. Amém? Abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Quem achou, fala Achei. Quem não achou, fala One Flow School. Está precisando ir para lá, hein? Quem não trouxe Bíblia e não é visitante, fala Perdão Senhor. Oh, que coral feio, hein? Vamos lá. Marcos, capítulo 5, versículo 21. A gente vai lendo o texto. E a gente vai parando a cada um ou dois versículos para a gente tentar tirar o que apenas Jesus faz por nós. Faz silêncio agora. Isso, silêncio. Vamos ler a palavra de Deus. O texto começa dizendo o seguinte. Quando Jesus voltou de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do lago. Então Jesus chegou ali, um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe insistentemente. A minha filhinha está morrendo. Vem por favor e ponha as mãos nela para que ela seja curada. Para aí. A gente já continua. O texto começa dizendo que Jesus foi para o outro lado do lago. O que isso significava? Jesus tinha acabado de ir até Gadar. Para você que já conhece a Bíblia. Ele foi lá naquele lugar onde tinha aquele homem que estava cheio de demônios. O endemoniado Gadareno. Ele foi lá. Foi usado por Deus na vida daquele homem. Mas a cidade ficou assustada com o que Jesus fez. E eles pediram para Jesus ir embora. E Jesus volta para onde ele estava. E a Bíblia diz que quando ele volta para onde ele estava. Havia uma multidão ali já. Outro texto que fala sobre essa mesma história é Lucas 8 e Mateus 9. Nesses três textos. Marcos 5, Lucas 8, Mateus 9. Contam essa mesma história. E num desses textos a Bíblia diz que quando Jesus chega já tinha uma multidão esperando ele. As pessoas estavam alegres de receber Jesus na cidade delas. E aí a Bíblia diz que no meio da multidão. Chega um homem chamado Jairo. E ele era chefe de uma sinagoga. A sinagoga era um local onde os judeus liam as leis de Moisés. Para aprender mais sobre a palavra de Deus. Nem todo judeu podia ir até o templo. Então eles começaram a criar as sinagogas. Que eram uma espécie de pequenos lugares para eles realizarem cultos. E um chefe desse lugar chegou até Jesus. Se prostrou aos pés de Jesus. E falou. Mestre. Venha até a minha casa. Salvar a minha filha porque ela está morrendo. Mais para frente o texto vai dizer que aquela filha dele tinha 12 anos. Ou seja, ela era uma adolescente. Ele estava preocupado com a filha dela. A Bíblia não diz qual doença que ela tinha. Mas a Bíblia diz que ela estava morrendo. E aquele homem começa a implorar para Jesus ir até a casa dele. Então Jesus começa a ir junto com Jairo até a casa de Jairo. Mas acontece algo especial no meio do caminho. Vamos continuar lendo o texto no versículo 24. Então Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto. Porque pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. E a Bíblia continua imediatamente. A hemorragia cessou. E ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder. E virou-se para a multidão e perguntou. Quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam. Vês a multidão aglomerada ao teu redor? E ainda perguntas quem tocou em mim? Jesus porém continuou olhando ao redor. Para ver quem tinha feito aquilo. Para aí, a gente já continua. Primeiro a Bíblia diz que chega um homem que era dirigente de uma sinagoga. Falando, mestre vem até minha casa porque minha filha de 12 anos está morrendo. E a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Mas depois disso, enquanto eles estão indo até a casa de Jairo. A Bíblia diz que no meio da multidão que estava aglomerando Jesus. Uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, toca a Jesus. Ela estava sofrendo, estava saindo sangue dela há 12 anos. Provavelmente era algum problema menstrual. A gente não sabe, a Bíblia não diz. Mas sangue fluía dela durante 12 anos. Você imagina só essa situação? Quando a gente perde sangue, a gente começa a ficar desidratado. A gente começa a sentir fadiga no corpo. A gente começa a ter problema com anemia. Essa mulher começou a ter riscos de maiores contaminações. Por causa do fluxo de sangue que ela tinha. E aí, ela desesperada como Jairo. Vai lá e toca em Jesus. E fala assim, eu apenas tocar nele. Mas ela não teve coragem de ir na frente de Jesus, igual Jairo fez. Ela foi lá e tocou nele por trás. Ela encostou no manto dele. Ela falou, se eu tocar no manto dele, eu vou ser curada. E aí a Bíblia diz que ela toca no manto de Jesus. E então, instantaneamente, ela é curada. E aí a Bíblia diz que... Jesus pergunta, quem foi que me tocou? E os discípulos falam, como assim Jesus? Olha essa multidão. Está todo mundo se encostando. Está igual o Inter 2 aqui, Jesus. Já pegou o Inter 2? Tem dias às seis da tarde que você não precisa nem se apoiar, né? Você vai dando glória a Deus aqui, ó. Estava tipo o Inter 2. E Jesus perguntando, quem está me encostando? E é interessante. A gente já vai continuar a história. Talvez você já conheça ela. Mas, é interessante que aqui começam dois paralelos. Um homem que tinha a sua filha de 12 anos, que estava morrendo e estava desesperado. E uma mulher que há 12 anos estava sofrendo com fluxo de sangue. E ambos vão até Jesus. Só que é interessante que eles vão de maneiras diferentes até Jesus. Um era Jairo. A Bíblia cita o nome dele. Ele devia ser alguém conhecido. Quando a gente vai estudar a história, o chefe da sinagoga, ele liderava outros sete líderes que dirigiam a sinagoga. Ou seja, ele era líder de líderes. Ele devia ter uma condição financeira boa. Ele era alguém respeitado. Ele era alguém conhecido. Tanto que ele confiava tanto na sua própria religiosidade, na sua religião. Que ele não fez igual a mulher que chegou devagarinho, sem ninguém perceber. Não, ele se prostra aos pés de Jesus e fala, Jesus vem me ajudar. A minha filha de 12 anos está morrendo. De um lado, esse homem. Religioso. Conhecido. Com uma boa posição social. Sem medo de falar com Jesus na frente das outras pessoas. E desesperado. Do outro, uma mulher. A Bíblia não cita nem o nome dela. Porque ela era anônima. Ela era desconhecida. E mais. Naquela época, já havia um certo desprezo em relação à posição da mulher na sociedade. Então, eles já não davam muito valor para a mulher. E além disso, aquela mulher estava com fluxo de sangue. A Bíblia diz, na lei de Moisés, que aquelas mulheres que tinham fluxo de sangue, elas eram impuras. E a pessoa impura, ela não podia entrar numa sinagoga. Ela não podia entrar no templo. Ela não podia ter acesso à presença de Deus. Ela era excluída da sociedade. E naquela época, a mulher não se sustentava sozinha. Então, a gente não sabe como estava a condição financeira dela. Na verdade, nós sabemos. Porque depois, a Bíblia conta ali. E ela já havia gasto tudo que ela tinha com os médicos. Para ser curada. E nada havia acontecido. Ou seja, era uma mulher pobre. Era uma mulher excluída. Era uma mulher impura espiritualmente. Na visão daquela época. Era uma mulher anônima. Totalmente o contrário de Jairo. Jairo tinha posição social. Jairo era conhecido. Jairo era religioso. Jairo falou com Jesus publicamente. Aquela mulher, não. Ela era impura. Ela era anônima. Ela era pobre. Ela não tinha coragem de falar com Jesus olhando no olho dele. Mas eles tinham uma coisa em comum. Ambos estavam desesperados. Ambos estavam sofrendo. Uma sofria há 12 anos. E o outro sofria pela sua filha de 12 anos. E sabe a primeira coisa que esse texto nos ensina? Que apenas Jesus pode fazer. É que Jesus nos salva. E nos visita. Independente da nossa condição. Repete sim comigo. Jesus. Mais alto que você não está no velório. Jesus. Me salva. Independente. Da minha condição. Mais para frente a gente vai ler. Já vou dar um spoiler. Jesus salva a filha de Jairo também. Mas antes da gente falar com o que Jesus fez com a filha de Jairo. A gente já viu aqui Jesus curando a mulher que estava com hemorragia. E a gente já viu Jesus se voltando para Jairo e falando, ok, vamos até a sua casa. Ou seja, Jesus respondeu os dois chamados que fizeram para ele. Um de um homem conhecido. Com uma boa posição social. Religioso. E a outra de uma mulher impura. Excluída da sociedade. E que era pobre. E isso mostra para mim e para você que não importa como nós chegamos diante de Deus. Ele não olha para isso. Ele olha para aqueles que o buscam. Os dois foram até Jesus. E sabe o que é interessante? Aquele homem, a religião dele não salvou a filha dele. A filha dele estava morrendo. Ele era chefe da sinagoga. As pessoas iam para o lugar que ele liderava adorar a Deus. Ele era líder de líderes. Ele conhecia a lei. Ele era bem conhecido. Mas a religião dele não foi o suficiente para curar a filha dele. Apenas Jesus. Aquela mulher. Os médicos. Ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos. Ela fez tudo o que ela podia. Mas ela estava sofrendo há 12 anos. E então ela chega e fala. Apenas Jesus pode resolver isso. E aí Jesus responde o chamado dos dois. Dizendo para mim e para você que não importa a nossa condição. Se nós clamarmos o nome de Jesus. Ele vai nos visitar. Olha aqui para mim. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei como está a sua casa. Mas eu sei de uma coisa. Se você clamar o nome de Jesus. Ele pode te visitar. Ele pode visitar a tua vida. Ele visita você na escola. Ele visita você em casa. Ele visita você que é pai no seu trabalho. Não importa a condição. Não importa a idade. Uma era uma menina de 12 anos. A outra era uma mulher que estava sofrendo há 12 anos. Sabe uma coisa interessante? De trabalhar com adolescente? Porque eu vejo muita gente se referindo a adolescência como algo ruim. Quem já ouviu alguém falando mal de adolescente? Levanta a mão. Deixa eu ver. Quem já falou mal de adolescente? É interessante. Porque o adolescente, ele quer fazer de tudo para sair da adolescência. Ele entra na adolescência querendo ser adulto. Eu quero namorar. Eu quero trabalhar. Eu quero faculdade. Eu quero sair. Não aguento mais meus pais. Meu Deus, minha mãe é essa louca. Não é? Você entra na adolescência querendo sair. E o pai e a mãe, quando o filho vira adolescente, começam aqueles comentários de tiozão. É, aborrecente mesmo. É, puxa, é difícil. Meu filho, eu não entendo mais o que ele fala. Ele não entende o que eu falo. Ele bate a porta e vai embora. Eu não sei como você, adolescente, lida com a sua adolescência. E como você, adulto, lida com a adolescência do seu filho. Mas, assim como nessa história, eu sei que não importa a condição que vocês estão. Quando Jesus chega, ele resolve qualquer problema. Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus. Quando Jesus chega nos lugares. Não importa como estão as condições. Ele pode tudo. Nada é impossível para Jesus. E sabe o que é interessante? Enquanto os discípulos viam aquela mulher como a mulher do fluxo de sangue. A mulher sem nome. A mulher anônima. A mulher desconhecida pela sociedade. A mulher que já era rebaixada pela sociedade. Jesus não viu isso. Jesus viu alguém que tinha fé o suficiente para acreditar que só de tocar o manto dele, ela seria curada. Ele não viu as condições dela. Ele não viu os rótulos dela. Quando Jairo chegou e se ajoelhou diante de Jesus. Jesus não viu se ele era líder da sinagoga. Se ele era rico. Se ele era conhecido. Se ele era religioso. Ele viu alguém que tinha fé o suficiente para acreditar que Jesus era capaz de ressuscitar a filha dele que estava morrendo. Jesus, ele não olha os rótulos. Jesus olha a nossa fé. Repete assim comigo. Jesus. Jesus. Não olha meus rótulos. Não olha meus rótulos. Jesus olha a minha fé. Jesus olha a minha fé. E por que que eu citei essa fase da adolescência? Porque a fase da adolescência é cheia de rótulos. Ou os pais colocam rótulos nos filhos. Ou os adolescentes assumem os rótulos que os pais e os amigos colocam nele. Então é interessante. Eu vou atender os pais. Eles vêm conversar comigo. E eles falam. Pastor, meu filho não dá mais. Menino perde no videogame e joga o controle. Fica nervoso. Xinga. Aqui não tem ninguém que faz isso. Porque aqui todo mundo é crente, né? Aí ele fala. Pastor, ele está indo mal na escola. Ele tem TDAH. Ele tem TDAH. Ele tem transtorno de bipolaridade. Ele é taxista, calvinista, milenista. Ele é... Ele é desengonçado, pastor. Eu falo com ele e ele não presta atenção. E o filho do lado no atendimento. Aí eu fico. Acho que o problema não é o filho. Mas vocês não se safam. Porque aí você, além de muitas vezes assumir esses rótulos que os seus pais colocam em você. Ah, eu não vou bem na escola, sabe, pastor? Porque eu tenho TDAH. Ah, pastor, todo mundo me chama de gordo na escola. Todo mundo me chama disso. Todo mundo me chama daquilo. Olha, pastor, o que estão falando de mim. Olha o que estão falando da igreja, pastor. Eu não vou mais aparecer na igreja. Porque a igreja é o lugar de Deus. E as pessoas só fazem fofoca. E aí a gente vai colocando rótulos. O adolescente vai aceitando os rótulos. Eu sou a geração Nutella. Eu sou não sei o quê. Eu sou não sei o quê. E o pai vai jogando o rótulo. Vai jogando o rótulo. E aí nós não entendemos porquê Jesus não nos visita. Aí nós entendemos porquê os pais não conseguem falar com o filho. Olha o jeito que você fala do seu filho. Aí o adolescente não entende porquê tem crise de identidade. Porque você está ouvindo tudo o que falam sobre você, mas não o que Jesus fala de você. Você ouve o que o amigo fala. Você ouve o que comentam na sua rede social. Você ouve tudo. Menos o que Deus vê em você. E se nós queremos ser visitados por Jesus, nós precisamos entender que nós precisamos largar as nossas condições. Largar os nossos rótulos e pedir ajuda. Porque os rótulos não ajudam. Na hora da dificuldade, os rótulos não ajudam. Na hora da dificuldade, não importava se Jair era rico, se ele era pobre, se aquela mulher era rica ou pobre. Se era conhecido ou desconhecido. Se era puro ou impuro. Eles só conseguiam falar. Jesus, tem misericórdia de mim. E me ajuda. Você quer que Jesus mude a tua vida? Você quer que Jesus mude a sua casa? Larga os títulos, larga os rótulos. Olha nos olhos de Jesus e fala. Apenas Jesus pode me tirar daqui. O anjo está ligando. Apenas Jesus. Sabe? Deus tem algo para fazer aqui hoje. Eu não sei como você chegou. Mas é interessante que Jairo chegou de um jeito e saiu de outro. A gente já vai ver no final. Mas a mulher a gente já viu. Ela chegou há 12 anos com fluxo de sangue. E bastou encostar em Jesus. E ela saiu dali curada. Você pode dar uma glória a Deus? Dá uma salada de palmas aí para Jesus. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que Jesus faz o que ninguém pode fazer. Nós vamos continuar o texto vendo o que acontece depois que aquela mulher era curada. Perdão. No versículo 32. Vamos voltar lá. Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé curou-se, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, líder da sinagoga, e disseram, a tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam, e entrou onde se encontrava a criança. Tomando-a pela mão, disse, talitacume, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e se os deixou admirados. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a menina alguma coisa para ela comer. É interessante que Jairo clama a Jesus, Jesus ouve o chamado de Jairo, começa a caminhar com ele até a casa de Jairo, mas aí Jesus é interrompido pela mulher do fluxo de sangue, Jesus cura aquela mulher, e aí depois ele chega até a casa de Jairo, só que no caminho, a filha de Jairo já havia morrido, porque Jesus não foi direto, tinha uma multidão, a mulher encostou nele, foi curada, ele parou para conversar com a mulher, e enquanto isso a filha de Jairo morreu. Não tem nada pior do que quando a gente está com pressa, e está dependendo de uma pessoa, e a pessoa demora para te ajudar, é ou não é? Você imagina só a situação de Jairo? Ele não estava esperando para ser atendido quando você está com fome? Você fala, meu Deus, que atendimento, nunca mais vou vir aqui. Não, a filha dele estava morrendo, e Jesus parou para curar outra pessoa no meio do caminho, e depois, quando ele voltou a ir para a casa de Jairo, vem um mensageiro dizendo, a sua filha morreu. Não incomoda mais Jesus, mas Jesus fala para Jairo, não temas, tenha fé, apenas creia. E aí a Bíblia diz que Jesus chega, está um alvoroço, está um tumulto, um monte de gente chorando. A história diz que naquela época existiam lamentadoras profissionais, se você perdia um ente querido, você contratava uma banda que ia chorar a morte do seu ente querido. Imagina só, a cultura é um negócio muito louco, não é? E estavam lá, as lamentadoras profissionais chorando, e uma bagunça, e Jairo era conhecido, então devia ter uma multidão. E aí Jesus chega e fala, por que esse alvoroço todo? Por que essa choradeira? A menina está dormindo. E é interessante que dá para ver como era só profissional mesmo, não tinha nenhuma conexão. Porque a Bíblia diz que, quando Jesus diz isso, as pessoas que estavam chorando começaram a rir. É pastor, tem transtorno bipolar. E aí, Jesus fala, saiam daqui. Deixe apenas eu, a família dela, Pedro, Tiago e João, e dessa vez não era no barquinho. Era no quartinho. E eles foram lá. E Jesus olhou para ela e falou, levanta. E aquela menina ressuscita. E todos ficam admirados. Eu já disse isso. Mas, a primeira coisa é que não importa as condições que nós chegamos até Jesus. Ele não olha para isso, ele olha para a nossa fé. A segunda é que tem coisas que só Jesus pode fazer. Só Jesus pôde olhar para aquela menina. Tinha uma multidão lá. Mas só Jesus pôde falar, levanta. Menina, levanta. E eu acho interessante que tem muita gente que fala que a Bíblia é machista, né? Mas Jesus olhou para a menina e falou, levanta. Ele olhou a mulher excluída da sociedade e falou, volta. Jesus restaura a condição de vida da mulher. Tem coisas que só Jesus pode fazer. Talvez você está aqui hoje como a casa de Jairo. Talvez você que é pai, o teu filho está morto. Morto espiritualmente. E talvez você veio aqui hoje e falou, Jesus por favor. Me ensina alguma coisa para ressuscitar esse menino. Ou talvez você, adolescente aqui, está como aquela menina de 12 anos. Morto. Morte na Bíblia não é só perder o fôlego de vida, os órgãos pararem. Morte na Bíblia é separação de Deus. Olha aqui para mim. Muitos de nós, adolescentes, achamos que nós estamos bem. Eu sou bem. Eu sou bom. Eu sou conhecido no meu colégio. Eu sou bonito. Não é o meu caso. Porque eu sou maravilhoso. Gostou, né? A autoestima está em dia, graças a Deus. Mas, ó. Você achou, né? Que você olhou para a minha careca, né? Você está com inveja, irmão. Enfim. Até esqueci o que eu estava falando. É interessante que tem adolescentes que se acham como eu falei. Eu sou bonito. Eu tenho boas condições. Eu estou bem. Está tudo tranquilo. Mas, você talvez esteja aqui hoje morto espiritualmente como aquela menina. Eu lembro na minha adolescência que eu era conhecido no colégio. Eu tinha cabelos. Eu fazia algum sucesso com as meninas. Eu jogava bola. Eu fazia parte de uma torcida organizada. Cara, eu me achava demais. Eu ia para as festas, cumprimentava todo mundo. Mas, eu lembro que quando eu deitava na minha cama. Quando ninguém estava vendo, eu chorava. Chorava porque a menina que eu gostava me abandonou. Chorava porque os meus pais não estavam bem em casa. Chorava porque estava indo mal no colégio. Chorava porque me sentia sozinho. E aí é interessante que na hora do aperto, os rótulos, todos eles vão embora. Os amigos, todos somem. E eu comecei a perceber que eu estava morto espiritualmente. Que tudo que eu procurava nos amigos, nas meninas, no futebol, na torcida organizada, não me preenchia. E aí um dia no meu quarto eu descobri que é apenas Jesus. O dia sarar a minha alma. E é interessante que eu vim de uma família muçulmana. Alguém sabe o que é muçulmano? Se você pensou em alguém explodindo, você está pensando errado. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. 5% apenas dos muçulmanos são terroristas. Os outros 95% são da paz. Minha família é massa. Todo mundo gente boa, tá bom? Mas eu vim de uma família árabe, muçulmana. E é interessante que, assim como na história daquela menina, que as pessoas olharam e falaram, ela está morta. Não tem mais o que fazer, não incomode o mestre. Também, se você olhasse para a minha história e para a história da minha família, você ia falar, não tem como falar de Jesus para eles. Não tem como eles conhecerem Jesus. A minha família toda é muçulmana. Eu tenho parentes no Líbano. Eu cresci aprendendo as rezas. Não tinha como. Mas um dia meu pai, ele decidiu abrir mão de todos os rótulos. O primogênito da casa. O árabe rico. Que é difícil você ver árabe pobre, né? Só quando se converte. E meu pai tinha todo esse status. Mas estava vazio. E um dia, graças a Deus, pela psicóloga dele, que quebrou as leis da psicologia, e falou para ele, Ibraim. O nome do meu pai é Ibraim. É só Jesus. Vai procurar uma igreja. E para um muçulmano procurar uma igreja, não é assim, ah, eu sou católico, mas eu vou lá na igreja evangélica, eu vou no centro espírita, eu acredito em signo, eu... Sabe? Essa coisa que brasileiro faz, assim? Essa mistureba, né? O cara mistura Buda com Jesus e Malmé, e fala, o importante é que todo mundo prega o bem, né? Com o árabe não é assim. É muçulmano e acabou. E para um muçulmano, decidir ouvir os ensinamentos de um judeu, e olhar para esse judeu e falar, transforma a minha vida, é milagre de Deus. Meu pai teve um encontro com Jesus. Deus visitou ele. Começou a transformar a vida dele. Meu pai apareceu para Jesus. Meu pai viu Jesus. Ele tocou no ombro do meu pai e disse, está tudo bem, eu estou com você. E aí quando meu pai se converte, a minha família inteira ficou chateada, e é normal. Porque se você é cristão e teu filho chega daqui a pouco e fala, agora eu sou budista, você não vai ficar triste também? Então aqui não tem nada de perseguição, tá? De novo, é porque as pessoas têm mania de achar que árabe é tudo maluco e homem bomba. E isso não é verdade. Mas minha família ficou triste com a decisão do meu pai. Então, eles sentaram em volta do meu pai e falaram, por que você fez isso? E começou uma dificuldade, e aí minha mãe ia se separar do meu pai por causa que meu pai havia se convertido. E naquele tempo, meu pai já pegou eu e minhas irmãs e nos levou para a igreja um dia. Então, quando eu e minhas irmãs vimos os nossos pais se separando, a gente lembrou que meu pai tinha levado a gente para a igreja. E a gente não queria a separação dos nossos pais. Então, dentro do banheiro da casa do meu tio, todos os muçulmanos, eu e minhas duas irmãs, a gente se trancou no banheiro. E minha irmã falou assim, Senhor Jesus, se Tu és o Filho de Deus, junto os nossos pais. Amém. Passou uma semana, duas semanas, meus pais, minha mãe muçulmana, e meu pai cristão, voltaram. Tem coisas que só Jesus pode fazer. Tem coisas que só Jesus pode fazer. Aí a gente falou, pronto, agora a gente é crente. E aí, eu lembro de ter passado a minha infância, na sexta-feira eu ia na mesquita, que é como se fosse a igreja dos muçulmanos, não é isso, mas é tipo isso. E no domingo eu ia na igreja. E eu tive que esconder da minha família, que eu era cristão, durante oito anos. Então, dentro de casa, a minha mãe era muçulmana, e ela não sabia que eu tinha me convertido. Então, eu lia a Bíblia escondido, dentro do meu quarto. Durante oito anos. E sabe o que é interessante? Quando eu via a vida da minha mãe, eu achava que era impossível ela ter uma vida com Jesus. Porque ela convivia com três crentes secretos dentro de casa, e com um crente que já havia aberto, e mesmo assim não se convertia. E nós oramos 22 anos pela conversão da minha mãe. A gente orou desde... Eu não lembro se dá 22, porque eu não sou bom em matemática, eu sou pastor, né? Mas... A gente orou desde 1999, até 2018. Um pouquinho depois, né? Até a pandemia. A gente orou de 1999 até a pandemia, pela minha mãe. Parecia impossível ela ter um encontro com Jesus. Mas eu tive o privilégio de ir na pandemia, batizar a minha mãe aqui, ó. Você pode dar uma glória a Deus? Não tem nada que é impossível para Jesus. Jesus faz árabes entregarem a sua vida para um judeu. Não tem nada impossível para Jesus. Se você está vendo o noticiário, você sabe o que eu estou falando. Quem está vendo o que está acontecendo lá, perto da minha terra? Vocês viram? Você não viu em que país você vive, meu filho? Não tem internet na tua casa, não? Não, eu só vejo TikTok, pastor. Eu só vejo mangas sendo filhos. Enfim. Voltando aqui. Tem coisas que só Jesus pode fazer. Eu não sei se você chegou aqui hoje e tem uma causa impossível. Para mim era impossível a minha mãe se converter. Era impossível eu ter um encontro com Jesus. Era impossível meu pai ter um encontro com Jesus. Mas quando Jesus chega, ele fala, menino, levanta. Menina, levanta. Levanta, que eu estou te dando vida nova. Tem gente aqui que está morta por dentro. E Jesus está falando, menino, levanta. Pai, levanta. Você é o líder da sua casa. Mulher, levanta. Você é representante do Espírito de Deus na sua casa. A mulher representa o Espírito Santo. O homem representa Deus Pai. E o filho se torna parecido com Jesus. Eu não sei como está a sua casa. Mas Jesus veio erguer a sua casa hoje. Porque quando ele chega, ele fala, levanta. E as pessoas levantam. Tem coisas que só Jesus pode fazer. Apenas Jesus. E ele está nesse lugar. Tem mais duas coisas que esse texto faz. Fala que Jesus faz. E eu vou falar rapidinho. Porque o nosso tempo já passou. Teve batismo. Teve festa para o Zé. Teve muita coisa. Graças a Deus. Mas a Bíblia diz que a mulher estava com medo de Jesus. Ela não tinha coragem de olhar para Jesus. E Jairo estava com medo da morte do filho dele. Sabe o que isso nos ensina? Quando Jesus chegou para eles. Ele chega para a mulher. E fala. Quem foi que me tocou? Se apresente. Ele estava restaurando o lugar daquela mulher na sociedade. Você não é impura. Você é sarada por Deus. Você não tem fluxo de sangue. Você é sarada por Deus. Você não é uma mulher desconhecida. Se antes você era desconhecida. Agora você é conhecida. Se antes você tinha medo de falar com Deus. Hoje você não precisa mais ter medo. Porque a tua fé te salvou. Jesus tira o medo. Primeiro ele não olha para as nossas condições. Segundo tem coisas que só ele pode fazer. E o terceiro. É que ele nos tira o medo. Quando Jairo está com medo da filha dele morrer. Ele fala. Jairo não tenha medo. Creia. Jesus tira o medo. Jesus tira o medo da morte. Jesus tira o medo da urucubaca. Jesus tira o medo de quando você apaga a luz da cozinha e sai correndo. Jesus tira o medo da morte. Jesus tira o medo. Ele olha para nós e fala. Levanta. Eu tenho algo novo para a sua vida. Chega de viver no medo. Sabe por que nós vivemos com tanta ansiedade? Porque nós temos medo. Medo do que as pessoas pensam. Medo se eu vou conseguir. Medo, medo, medo. Medo se vai ter dinheiro no final do mês. Medo. Medo. Jesus está falando. Ei, não tenha medo. Creia. Eu estou do seu lado. Eu estou com você. A Bíblia diz em 1 João 4, 18. Que o amor perfeito de Deus tira fora o nosso medo. Chega de ter medo. Não temas. Essa é a terceira coisa que esse texto nos ensina. É a quarta. E a última. É que a fé em Jesus nos salva. Nós somos salvos pela fé. Sabe o que é interessante? Olha aqui para mim. Talvez você que é cristão aqui. Essa mensagem está sendo bem evangelística. Você percebeu? Quem percebeu? Nós, às vezes, somos como Jairo. A gente precisa perder todas as nossas obras. Para perceber que a nossa religiosidade crente não nos salva. Ah não, porque eu sou pastor. Eu sou diácono. Eu sou líder de célula. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Eu sou aquilo outro. Mas na hora do aperto. Só a nossa fé nos salva. Efésios 2, 8 e 9. Diz que. Pois pela fé nós somos salvos. Pela graça de Deus nós somos salvos. E isso. Não vem de nós. E é interessante porque. As nossas obras. Não nos levam até Deus. E sim a nossa fé. As obras de Jairo não levou Jairo até a cura da filha dele. Ele era religioso. Mas a religião dele não fez nada. As obras não fazem nada. As obras na verdade são resultado da minha fé. Quando aquela mulher teve fé em Jesus. Ele fala. Vá, tua fé te curou. A palavra cura nesse texto. Pode ser traduzida por salvou também. Porque a fé. Ela nos cura fisicamente. Emocionalmente. E espiritualmente principalmente. E isso não é obra de ninguém. É obra de Jesus na cruz. Sabe por que eu e você somos salvos? Não é porque nós somos bonzinhos. Nós somos salvos porque. Jesus foi bom. Só Ele é bom. Só Ele fez o suficiente. E sabe muitas vezes. Nós não conseguimos chegar até Deus. Porque nós estamos tentando ser o suficiente para Deus. Talvez você veio aqui. É visitante. Está falando. Eu não sei se eu tenho o suficiente para ser crente. Tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. Mas Jesus é suficiente. Eu e você merecíamos morrer. A gente merecia ir para o inferno. E não é porque Deus. Ele gosta de ser um ditador na vida das pessoas. E quem não gosta de mim. Eu vou mandar para o inferno. Não é isso. Deus é tudo que é bom. Quando eu viro as costas para tudo que é bom. Me sobra o inferno. A ausência de Deus. E tem gente que está vivendo o inferno na terra. Tem gente que está tentando sair do inferno sendo bonzinho. Deixa eu te dizer uma coisa. Não dá certo. Não deu certo para Jairo. Não dá certo para mim. E não dá certo para você. É só a fé em Jesus. É crer em Jesus. E crer que quando ele morreu na cruz. Ele sofreu a morte que eu merecia. Eu merecia morrer. Mas Jesus morreu no meu lugar. Porque a morte é o desligamento de Deus. Deus é a fonte da vida. Então se eu morri. Eu me desliguei de Deus. Jesus se desligou de Deus no meu lugar. Para que eu pudesse chegar até Deus e falar. Ei Jesus. A minha filha é de 12 anos. Ei Jesus. Eu estou com fluxo de sangue. Jesus se desligou. Para que eu e você fôssemos ligados de novo a Deus. E isso acontece quando Jesus morre. Mas no terceiro dia ele ressuscita para uma vida nova. E fala. Aquele que crer em mim. Vai ser reconectado com Deus. E jamais morrerá. Pode morrer aqui no corpo. Mas vai viver eternamente no céu. Só Jesus. Só a fé em Jesus nos salva. E aqui eu quero terminar com duas coisas. Primeiro para você que já é cristão. Será que você não está mais vivendo a presença de Jesus. E ele não está mudando as coisas na sua casa. Porque você está tentando fazer tudo na força do seu braço. Eu consigo. Eu vou fazer. Mas Jesus diz. Não é por força nem violência. Mas é pelo meu espírito. E você que não conhece a Jesus. Talvez você achou que uma reza. Ah não. Eu conheço Jesus. Vamos conhecer de poder conversar. De ouvir. Não são as suas obras. Mas então quer dizer que. Se eu crer em Deus. Eu posso sair fazendo o que eu quiser. Que não dá nada. Não é isso também. Porque é interessante. Que. Quando a mulher toca no manto de Jesus. Aquilo tinha um significado muito importante. E eu vou encerrar com isso. Por que a mulher encosta no manto de Jesus? Na borda do manto. A Bíblia não fala que a mulher encostou só na roupa de Jesus. Fala que ela encostou na borda. A borda. Da roupa de um judeu. Era cheia de franjas. E alguns deles tinham uma fita azul nessas franjas. Por que? Porque lá no Antigo Testamento. Moisés. Deus por intermédio de Moisés. Diz que. Todo judeu tinha que ter em seu manto. Franjas. E. Uma fitinha azul. A cor azul representa a santidade. Que toda vez que eles olhassem para as próprias roupas. Eles iam se lembrar de que eles deveriam viver apenas para Deus. E obedecer aos mandamentos de Deus. Então quando aquela mulher encosta na borda do manto de Jesus. Ela não estava apenas pedindo misericórdia e arrastejando. Ela estava dizendo. Deus. Eu creio em ti. E estou disposta a obedecer aos seus mandamentos. Assim como essas franjas me lembram disso. A fé e a obediência a voz de Deus andam lado a lado. Não tem a ver com as obras. Tem a ver com. Deus deu a vida do filho dele por mim. Então eu darei a minha vida para obedecê-lo. Então eu começo a praticar boas obras. E ser obediente a Deus. Porque eu vi o que Jesus fez por mim. Essa é a boa obra. Mas a salvação vem por meio da fé. E depois da fé vem a obediência. Hoje Jesus quer restaurar casas nesse lugar. Eu já vi adolescentes sendo usados por Deus para transformar a casa inteira. Mas você precisa entender que é só Jesus. Que não importa as condições. Jesus não está olhando para isso. Que tem coisas que só Jesus pode fazer. Que ele tira o medo. E que a salvação é apenas pela fé. Amém? Amém ou não? Amém! Fica de pé aí no seu lugar, por favor. Eu vou pedir não vá embora ainda. O estacionamento pode esperar. O Uber pode esperar. Seu amigo pode esperar. O banheiro pode esperar. Agora Jesus está passando aqui no meio dessa multidão. Você vai encostar no manto dele. Falando eu tenho fé e eu vou te obedecer. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Mas Jesus quer restaurar pessoas de 12 anos. Ou pessoas que estão sofrendo há 12 anos. Eu não sei. Mas eu sei que tem coisas que só Jesus pode fazer. Por isso nós vamos orar agora. Feche os seus olhos onde você está. Se algo que eu falei aqui mexeu com você. Começa a responder. Começa a responder. Jesus eu entendi que eu estava dando valor demais para os meus títulos. Para os rótulos. Porque o meu pai falou de mim. Ou porque eu falei para o meu filho. Jesus eu tenho andado vivido com medo. Jesus tem causas que parecem impossíveis. A conversão do meu pai. A conversão do meu filho. A doença. Ah Jesus eu tenho tentado chegar até o Senhor. Sendo uma boa pessoa. Mas não tem sido o suficiente. Eu não sei. Mas Jesus está passeando neste lugar. E você pode encostar nele hoje. E falar. Ei Jesus. Eu largo tudo isso. Entra na minha vida. Entra na minha casa. Entra na minha escola. No meu casamento. No meu trabalho. Se você viu que você precisa. Da intervenção de Jesus. Regue a sua mão bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Não importa se é adolescente. Se é adulto. Está aqui lá em cima. Lá embaixo. Se tem alguém do seu lado de mão erguida. Eu quero pedir. Ora pelo seu irmão agora. Pede a intervenção de Deus. Olha para o lado. Vê se alguém levantou a mão do seu lado. E comece a orar pela vida do seu irmão. Vamos orar uns pelos outros. Não vá embora. Nós vamos adorar a Deus com essa canção. Enquanto nós adoramos com essa canção. Você pode se jogar aos pés de Jesus. E falar. Jesus. Ei. Eu preciso de ti. E ele vai olhar nos seus olhos. E falar. Menina levanta. Menino levanta. Pai levanta. Mãe levanta. Você pode ficar apático. Com a passagem de Jesus aqui. Ou você pode se entregar. Por inteiro. Eu quero te convidar. Ergue as suas mãos para o alto. Nós vamos declarar. Que nós estamos aos pés de Jesus. E adolescentes serão curados. Essa noite. Casas serão transformadas. Essa noite. Porque quando nós nos derramamos. Aos pés de Jesus. Ele ouve. Ele esquece os títulos. Ele esquece se esse lugar está cheio. Ou se ele está vazio. Ele esquece se a luz está acesa. Ou se ela está apagada. Ele está olhando agora. Ei. Você quer ser curado? Ei. Você quer ser visitado? Abre o seu coração. Clame a ele. Clame a ele. E você está aos pés dele aqui hoje. Quero fazer uma última oração. Quando eu estava orando por este culto. Não foi uma visão de Deus. Eu comecei a imaginar. A presença de Deus entrando na sua casa. Entrando nas casas aqui. Deus deu uma visão para este ministério. Que é o rio da presença de Deus. Passando pela nossa cidade. A Bíblia diz que a presença de Deus é representada como um rio. E onde esse rio passava. Tudo era transformado. Por isso que o nome do nosso ministério é One Flow. Porque onde o rio de Deus flui. Tudo viverá. E quando eu estava orando por este culto. Eu vi esse rio. Entrando na sua vida. Entrando na sua casa. E se você quer que esse rio da presença de Deus te alcance hoje. Eu quero orar com você. Talvez você veio aqui hoje e falou. Eu preciso disso. Eu quero te chamar. Vem aqui na frente. Eu vou descer aqui também. Vem aqui na frente. Eu quero orar com você. Não tenha vergonha. Se você quer entregar a sua vida para Jesus. Venha. Ou se você já entregou a sua vida para Jesus. Mas você está precisando que Ele entre na sua casa. Venha. Jesus quer transformar a sua vida. Não importa se você está lá em cima. Se Deus falou com você. Venha. Venha. Deus falou com você. Venha. Se você é pai ou mãe. E Jesus falou com você. Não endureça o seu coração. Mas o que vão pensar de mim? Esquece os rótulos. Hoje Jesus está passando. Você vai tocar. No manto dEle. A Bíblia dizia que tinha uma multidão. Mas só uma mulher foi lá e encostou nele e foi curada. Tem uma multidão neste lugar. Tem uma multidão neste lugar. Você vai encostar em Jesus hoje. Se você veio aqui na frente e você já é cristão. Você já tem Jesus na sua vida. Começa a fazer a sua oração individual. Porque você não precisa entregar a sua vida de novo. Mas você vai falar. Deus, eu estou precisando de uma visita sua. E eu creio que Jesus vai te visitar hoje. Mas se você está vindo aqui pela primeira vez. E nunca tinha ouvido falar de Jesus desse jeito. Você veio para a igreja porque seu amigo te chamou. Você viu algo diferente nele. Ou às vezes sua vida estava tão ruim que você falou. Tá, agora eu vou na igreja. Vai que acontece alguma coisa lá. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. E você vai fazer uma oração comigo. Essa oração não é mágica. Tipo assim, eu faço a oração. Volto para a minha vida. Vai estar tudo incrível. Eu não preciso mudar nada. E é isso aí. Agora eu sou de Jesus. Não. Essa oração é um convite. Para você caminhar com Jesus. Todos os dias. Todos os dias. A Bíblia diz que existe algo chamado discipulado. Que é o que? Se tornar discípulo do mestre. Jesus vai começar a mudar algumas coisas na sua vida. Ele vai falar. Olha, sabe por que eu não estou te visitando? Porque tua casa está com mau cheiro. O mau cheiro é o pecado. As coisas que você sabe que você tem que largar. Mas você não larga. Porque todo mundo faz. E sabe? Não é que... Jesus vai fazer uma lavagem cerebral em você. Não é isso não. Ele te criou. Ele sabe o que é melhor. Você quer alguém melhor do que um fabricante de um celular para falar sobre este celular? Não tem. Você quer alguém melhor do que o Criador para falar o que é bom para a sua vida? Não tem. Então ele vai te dar direções. Você vai precisar frequentar essa igreja ou uma igreja perto da sua casa. Você vai precisar andar com gente de Deus porque as tralhas que você está andando junto estão te levando para o inferno. Você vai precisar ler a Bíblia. Porque você não sabe nada com Jesus. Para você, Jesus e Buda é a mesma coisa. Você vai precisar ter uma vida nova. Por isso eu vou orar com você. Jesus vai entrar dentro de você com o Espírito Santo. Mas depois disso você pode fazer duas coisas. Tem o pessoal de colete preto e colete azul aqui. Você pode vir conversar com eles. Eles vão apresentar esse QR Code que está ali no telão. Quando você aponta o celular, você cai num grupo aqui de igreja. E a gente vai te direcionar por alguns meios que a gente tem aqui. Para você conhecer mais Jesus e a Palavra de Deus. Porque não dá para você fazer essa oração e ir embora e viver a vida do mesmo jeito. Deu para entender? Então depois que você orar, vem falar com esse povo aqui. Ou volta para o lugar, pega o celular e aponta para aquele QR Code. Que durante a semana, até quinta-feira que vem, a gente vai entrar em contato com você. Falando, ei cara, vem andar comigo. Porque você está precisando de Jesus. Tá bom? Então você que está entregando a vida para Jesus, feche seus olhos. Você que já é cristão, estende as mãos para cá. Vamos orar por este povo. E você que está entregando a sua vida para Jesus, repete assim comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Senhor Jesus, eu declaro que eu sou pecador, merecedor do inferno. A minha vida já está um inferno aqui. Mas eu não quero mais isso. Eu quero que o Senhor entre na minha vida. Por isso eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou. Para apagar os meus pecados e para me dar vida nova. Entra com o Seu Espírito dentro do meu coração e me torna uma nova pessoa. É assim que eu oro no nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode aplaudir a Jesus? Deus é bom. Mais alto. Teve gente que foi salva, curada. Pessoas que encostaram em Jesus ou foram tocadas por Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Você que entregou a vida para Jesus. Eu vou pedir para o povo de colete. Venham até eles. Tá? E se ninguém de colete chegar até você. Pega o teu celular. Aponta para o QR Code. Nós vamos terminar esse culto adorando a Deus. Lembrando para aqueles que servem no nosso ministério. Que hoje tem vigília. Tá? Você que serve na Flow School. É líder de célula. Flow in. Libra. Sentinelas. Fica aí que vai ser bênção. Tem estande no fim do culto para você fazer a sua inscrição. E eu vou fazer uma oração e a gente vai encerrar com essa canção. Senhor Jesus. Eu quero entregar a vida de cada familiar aqui. De cada adolescente que veio neste lugar. Aqueles que entregaram a vida para Jesus. Que eles tenham vida nova. E aqueles que já te conhecem Deus. Mas que precisaram ser relembrados esta noite. Que basta aclamar o nome de Jesus. Não importa os títulos. Não importa o medo. Não importa o que está acontecendo. Apenas Jesus. Pode resolver determinadas situações. Que o Senhor possa resolver as casas impossíveis. Neste lugar Deus. É assim que eu oro e abençoo o seu povo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos adorar a Deus com mais uma música. E depois dá um abraço para quem está do seu lado. E vai em paz para casa. Deus abençoe a sua vida. 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 Obrigado.